Olá, boa noite. Você vai ver nesta terça-feira, dia 5 de novembro, Banco Nacional de Desenvolvimento Social vai antecipar pagamento de 30 bilhões de reais à União, Agência Nacional de Petróleos espera arrecadação de mais de 100 bilhões de reais com o mega leilão do pré-sal. Tragédia de Mariana completa 4 anos e famílias atingidas ainda não foram assentadas. Conheça o programa de segurança que contribui para a redução do índice de violência nas escolas mineiras. Veja as dicas de um especialista para prevenir o câncer de próstata. Saiba como ajudar o Vida Viva através do Outlet Solidário. E confira os motivos da redução do índice de inadimplência em Verginha. Pela TV e também pela internet, começa agora mais uma edição do Jornal Cidade. O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Social, vai antecipar o pagamento de mais de 30 bilhões de reais ao Tesouro Nacional referentes a empréstimos que recebeu da União. A expectativa é que a devolução ocorra ainda no mês de novembro. Com esse pré-pagamento, o BNDES atinge um total de 123 bilhões de reais devolvidos à União somente este ano dentro da meta acordada com o governo para 2019. De acordo com o banco, esse valor não compromete os desembolsos programados pela instituição para este ano. A liquidação de 30 bilhões de reais foi aprovada pela Diretoria e Conselho de Administração do BNDES. E mais de 100 bilhões de reais, essa é a expectativa inicial da arrecadação do governo federal para o mega leilão de petróleo que será realizado nesta quarta-feira. As quatro áreas da chamada seção onerosa do pré-sal representam o maior montante já leiloado em todo o mundo. E por isso, esse negócio atraiu a atenção de grandes multinacionais do setor. A expectativa para o leilão da seção onerosa do pré-sal é grande. Tudo indica que vai ser o maior já realizado pela indústria do petróleo em todo o mundo. As empresas que estão na disputa devem pagar cerca de 106 bilhões e 500 milhões de reais pelo direito de explorar os campos do pré-sal. Mas afinal, o que é seção onerosa? Em 2010, a Petrobras cedeu um lote de ações da companhia para a União e em troca recebeu o direito de retirar até 5 bilhões de barris de petróleo do pré-sal. Só que novos estudos revelaram que na região existe pelo menos o triplo dessa quantidade. Então, o governo federal decidiu realizar um leilão para autorizar a exploração desse excedente. O governo federal tem o monopólio das riquezas do subsolo e por isso cobra pelo direito de exploração. As empresas petrolíferas podem explorar, produzir e ao produzir elas descontam seus custos de investimento, seus custos operacionais e o óleo lucro então é partilhado entre o grupo empreiteiro e a União. Nós chamamos então de percentagem lucro da União o valor que vai ser ofertado na licitação. Quem der mais leva a área. No leilão, o governo vai ceder quatro áreas do pré-sal, os campos de Atapu, Búzios, Itapu e Sépia. A estimativa é de que nessas regiões a produção de petróleo pode até superar os 15 bilhões de barris. O diretor-geral da ANP, a Agência Nacional do Petróleo, acredita que o leilão da sessão onerosa vai ser um sucesso. O Brasil vai sair do nono lugar que tem hoje o maior produtor de petróleo no mundo para o quarto ou quinto no final da próxima década. Tudo isso vai ser uma tremenda injeção de investimento, de emprego, de contratação na indústria brasileira. As empresas que vão atuar vão entrar contratando, mesmo que elas não contratem todos os empregados, que haja expatriados, que haja pessoas que venham de fora, naturalmente os recursos ficam aqui e principalmente a cadeia produtiva que nós temos no país terá que ser aproveitada por uma questão de economia de escala. O mega leilão de petróleo da sessão onerosa do pré-sal na Bacia de Santos é de responsabilidade da ANP, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, instituição responsável pelas licitações de todas as atividades de exploração desses recursos no país. Há pouco mais de um ano foi estabelecida uma parceria entre poderes públicos estaduais e a Universidade Federal de Minas Gerais para reduzir os índices de violência nas escolas. O programa de segurança visa a promover a educação para a paz e a antecipar ações que possam evitar possíveis conflitos nas instituições públicas mineiras. A Escola Municipal Júlia Paraíso, na região noroeste de Belo Horizonte, adotou a justiça restaurativa como um processo de aprendizado. A abordagem é mediada por uma tutora do Tribunal de Justiça. Com ela, pais, professores e alunos promovem a cultura da paz por meio do diálogo. A justiça restaurativa propõe procedimentos dialógicos específicos que convidam as pessoas a terem aproximações mais profundas entre elas. Essas aproximações a gente dá o nome de conexões. A partir do momento que as pessoas conseguem experimentar momentos de conexões através dessas ferramentas restaurativas, elas têm a possibilidade de qualificar as relações entre elas. E qualificando relação, a gente previne violências e conflitos escolares. O programa conta com integrantes do Tribunal de Justiça, Ministério Público, UFMG e secretarias de Educação do Estado e do Município. Apesar de espaços dedicados à integração social, ao conhecimento e ao aprendizado, as escolas, infelizmente, têm sido palco de violência. Em 2018, a polícia registrou 345 casos em escolas municipais de Belo Horizonte, incluindo furtos, roubos e agressões. No ano passado, um adolescente de 17 anos morreu após ser agredido por um colega de 18 no Instituto de Educação, em BH. Neste ano, novos casos de violência ganharam repercussão. Também há registros no interior do Estado. A gente aposta nas relações, no diálogo, na confiança. O estudante que sofre alguma violência fora da escola, às vezes, reflete dentro da escola como um ato violento. E ele, tendo uma conexão naquele ambiente, ele vai saber que ali ele pode se abrir, pode colocar quais são as suas necessidades. E isso vai impactar em todo o ambiente escolar, em todo o clima escolar. João participou das reuniões com colegas e elogiou a adesão da escola ao programa. Foi uma experiência diferente, porque, assim, nunca tiveram essa conversa com a gente. Foi uma conversa muito legal, que as pessoas, assim, eu comecei a enxergar as pessoas com outros olhos, sem julgar elas, de um jeito bem diferente mesmo, sobre que elas também têm problemas e, às vezes, você pode esconder o seu problema para tentar ajudar a outra pessoa também. 179 escolas municipais de Belo Horizonte e 71 estaduais participam do programa. Os professores, tão importantes nesta relação, também aprovam as lições da Justiça Restaurativa. Falar de si, ter esse espaço, ter esse momento onde o outro tio escuta, onde você tem a oportunidade de falar da sua expectativa, das suas necessidades, da sua angústia, realmente traz para a gente uma libertação. Traz para a gente um olhar diferenciado. Então, a gente passa, enquanto professor, a ter esse respeito pelo aluno e ter esse olhar diferenciado para as dificuldades da criança, para as suas vivências. E a gente se torna mais sensível diante da necessidade do aluno. Sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e a noite, com mínima de 20 e máxima de 30 graus. Essa é a previsão do tempo para a Verginha nesta quarta-feira. Acompanhe agora como vai ficar o dia em toda a região sudeste do país. Aumenta bastante o risco para temporais em grande parte do sudeste do Brasil nesta quarta-feira. A situação fica de alerta em grande parte do interior paulista, Triângulo Mineiro, Sul de Minas Gerais e em praticamente todas as áreas do estado do Rio de Janeiro, inclusive na capital fluminense. Já na região da Grande São Paulo, Grande BH e nas outras áreas em amarelo do mapa, a situação é de atenção para risco de chuva com moderada forte intensidade e que pode vir acompanhada de raios e de rajadas de vento. A chuva na região sudeste do país está sendo causada por uma frente fria que avança em alto mar na altura da costa da região e que deve mudar a direção dos ventos que vão passar a soprar do oceano em direção à costa, trazendo bastante umidade e também nebulosidade. Como a situação é de muito calor sobre a região sudeste, isso estimula facilmente a formação de várias nuvens carregadas. A chuva deve vir forte, principalmente durante a madrugada, e deve ir perdendo intensidade no decorrer do dia sobre a região da Grande São Paulo e em todo o litoral sul paulista. Já na região do Vale do Paraíba, também na região do litoral norte do estado de São Paulo, os temporais podem acontecer a qualquer momento do dia. Na região de Sorocaba, de Itapetininga, também sobre algumas áreas da zona da Mata Mineira e na região do Grande Rio, o dia fica com o céu encoberto, poucos períodos de sol e pode chover a qualquer momento do dia. Na região de Franca, também sobre áreas próximas a São José do Rio Preto e em algumas áreas do Triângulo Mineiro, as pancadas podem acontecer desde cedo, mas intercalando bons períodos de sol. Em todas as outras áreas em verde do mapa, inclusive na região de BH, o sol ainda parece forte, as temperaturas entram em elevação e só deve chover entre a tarde e a noite. Uma massa de ar seco ainda predomina em praticamente todo o Espírito Santo e também sobre áreas do norte e leste mineiro, onde não há expectativa de chover. Falando das temperaturas, é bom os cariocas se prepararem para uma grande queda de temperatura. A diferença deve ser de 12 graus de ontem para hoje, com máxima de apenas 28 graus, em BH mínima de 21, máxima de 33 graus. Em outubro, a CIVI registrou uma forte queda no índice de inadimplência e uma elevação da taxa de exclusões de nomes do SPC, o Serviço de Proteção ao Crédito. Uma das justificativas para isso é que o consumidor teve acesso a recursos extras, como o saque de FGTS, e usou dinheiro para pagar dívidas. Quem tem mais informações sobre esse cenário é o Euclides Oliva. No comparativo dos meses de setembro e outubro de 2019 com 2018, houve uma adimplência de 10%. O pessoal está pensando em deixar o nome limpo para as compras de fim de ano. Para comentar o assunto, eu converso com o presidente da Associação Comercial Industrial de Varginha, Anderson Martins. A ideia é essa, é aproveitar para chegar no Natal com as contas em dia, né? Exatamente, já é um movimento natural, habitual, quando se vai chegando no final do ano. Esse ano, especificamente, com o saque das contas do FGTS, esse movimento foi ainda maior. Então, nós registramos um número grande de exclusões do cadastro do SPC, o que é muito positivo para a economia, porque libera mais pessoas para voltarem a consumir. Bom, a associação tem o hábito também de fazer aquela negociação já nesse período do ano. Esse ano, vocês vão fazer essa negociação para o pessoal conseguir fazer um parcelamento aí nos débitos? Como que é? Esse ano, nós não estamos fazendo, nós estamos em obra na sede da associação, mas isso provavelmente será feito no início do ano, entre janeiro e fevereiro. Por causa da questão das obras, nós não estamos realizando. Mas acho que todos os credores já têm os seus programas próprios de refinanciamento e o consumidor deve aproveitar as oportunidades para que possa voltar a consumir. Bom, esse é o número alto de exclusão desse cadastro. Já é um bom sinal? É um ótimo sinal. Nós estamos vendo movimentos importantes na economia, como a reforma da Previdência, outras reformas que já estão sendo encaminhadas ao Congresso. Já há indicadores muito positivos para o ano de 2020. Perspectivas aí, bancos já soltando aumento na previsão de crescimento da economia. Tem bancos que previam que nós cresceríamos 0,7%, 0,8% o ano que vem. Já há bancos dizendo que vamos crescer acima de 1%, alguns chegando até 2%. Então, essa previsão de que o ano que vem será melhor já traz uma ansiedade positiva, digamos assim, uma perspectiva positiva que faz com que o consumidor comece a caminhar mais para as compras, movimentar a economia, porque quando alguém gasta aqui, o outro pega esse dinheiro e gasta ali e o dinheiro gira e gera emprego e renda para todos. Para isso é preciso confiança. A gente acredita que o 2020 vai ser um 2020 muito melhor do que esse ano agora e os números já estão mostrando isso. O comércio de Varginha está muito preparado. Nós temos vários centros de compra com muitas lojas. Então, acredito que nós vamos nos beneficiar por ter essa capacidade, essa capilaridade e essa variedade de produtos que só uma cidade polo, um comércio forte, pode oferecer. Já dá para fazer uma previsão do comportamento desse Natal? Acredito que vai ser um Natal muito bom já com essa perspectiva da reforma da Previdência. Muitos investidores já acreditando no Brasil. O consumidor se sentindo melhor, se sentindo mais confortável, mais confiante para gastar um pouco mais. É um novo consumidor que compra mais à vista, que mede mais os seus gastos, mais consciente na hora de captar o seu crédito. Mas isso é muito bom. Isso é muito bom porque faz com que os comerciantes também trabalhem com preços mais ajustados. Nós estamos aí agora no mês de novembro que vem a Black Friday. O consumidor está super informado sobre o que é promoção verdadeira, o que não é. Então acredito que esse novo nível de consciência do consumidor trará também um novo nível de consciência do comerciante, do empresário. E isso é eficiência. E quando a gente atinge eficiência é bom para todos os lados. Ok, obrigado pela entrevista. Então fica a dica aí para você. O planejamento financeiro pode fazer toda a diferença. Euclides Oliva para o Jornal Cidade. Obrigado, Euclides. E essa tendência de redução da inadimplência deve continuar, já que os trabalhadores têm acesso aos recursos do 13º salário no final de novembro e também em dezembro. Para as pessoas que estão com o CPF negativado no SPC, Serasa e em outras empresas de proteção ao crédito, é preciso negociar e quitar a dívida diretamente com o credor para ter o nome considerado limpo na praça. Em Verginha, Hawaii é o local que centraliza o maior número de oportunidades de emprego. E hoje é dia de conferir quais são essas vagas. Acompanhe aí na sua tela. A unidade de atendimento integrado do Sistema Nacional de Empregos, o Aicine, tem as seguintes vagas disponíveis. Adesivador, arte finalista, atendente, auxiliar de compras, auxiliar de hortifrute, PCD, auxiliar de lavanderia, PCD, auxiliar de linha de produção em gráfica, auxiliar de recepção, PCD, coordenador de produção, corretor, estagiário de marketing, farmacêutico, garçom, líder de produção, metri, mecânico, pintor, recepcionista, supervisor de oficina, trabalhador rural e web designer. Interessados devem comparecer ao Via Café Garden Shopping, que fica a Rua Humberto Piso, 999, no Jardim Canaã. Candidato deve levar a carteira de trabalho, carteira de identidade e o CPF. Mais informações, telefone 3219-1406. E no próximo bloco, os detalhes de mais um outlet da Associação Vida Viva, as orientações de um especialista para a prevenção do câncer de próstata e uma reportagem especial sobre os quatro anos da tragédia de Mariana. O Jornal Cidade vai para um breve intervalo e volta daqui a pouco. Obrigada, obrigada. É uma honra assumir a presidência dessa empresa. Eu queria agradecer ao diretor jurídico, à diretora financeira, à diretora de marketing e ao... Você tem prova do Enem hoje, né, filha? Oi? A prova do Enem é hoje, né? É, é hoje. Para realizar o seu sonho, você precisa fazer a prova do Enem. Confira seu cartão de confirmação da inscrição, leve caneta esferográfica transparente de cor preta e não se atrase. O programa Cidade Aberta desta semana vai falar um pouco sobre a presença indígena no sul de Minas e, quem sabe, em Varginha. Gustavo Chos Guimarães, professor e pesquisador, historiador. Gustavo, índios no sul de Minas, em Varginha? Sim, aqui em Varginha, alguns indícios, mais indícios em outras regiões. Então é isso. Cidade Aberta, 11h30 da manhã, aqui na sua TV Princesa, canal 7, o canal de Varginha. Invadindo a programação para a gente prosear de filme selecionado na maior mostra de cinema independente do país, o Oficine. Hoje vamos falar de documentário, feito na cidade de Três Pontas. Sabe o título? Café Sensorial. É um filme dirigido por duas mulheres, Renata Rezende e Thaís Mendonça, e tem tudo a ver com a nossa região. O filme mostra todas as nuances do universo do café, encontradas na cidade de Três Pontas. Cinco sentidos explorados por cinco mulheres da terra do café. Uma cultura considerada primordialmente masculina, sob a visão delicada das mulheres. Filmaço que dá orgulho de ser do sul de Minas. Mineira, mulher, e ter nosso delicioso cafezinho que nos aquece e deixa bonita. E movimenta a nossa economia. Imperdível, sensível, surpreendente. Fique de olho na programação do Oficine. E estamos de volta com informações sobre o mutirão da limpeza desta quarta-feira, que será realizado nos bairros Sagrado Coração 2 e Alto da Figueiras. Até o final da noite de hoje, ou sete e meia da manhã de amanhã, os moradores devem colocar os materiais fora de uso nas calçadas para a coleta, que vai até a uma da tarde de amanhã. Essa é uma oportunidade para ficar livre de tudo o que é considerado inservível, mas pode acumular água da chuva, servindo de foco para o Aedes aegypti. Só não serão recolhidos os galhos de árvores e entulhos de construção. Lembrando novamente, o mutirão da limpeza de amanhã será nos bairros Sagrado Coração 2 e Alto das Figueiras. A Vida Viva é uma associação que depende da contribuição de diversos apoiadores para continuar a manter a assistência a cerca de 3 mil pacientes da cidade e região atendidos pelo Centro de Oncologia. E se você ainda não teve a oportunidade de ajudar, uma ação social promovida nesta semana pode ser a sua chance. Está querendo comprar roupa bonita, nova e num ótimo preço? Então aproveita porque essa semana começou o Outlet do Vida Viva, que traz centenas de artigos como roupas e calçados a preço de custo. Como vocês sabem, nós temos muitos pacientes, a demanda aumenta todo dia. E nós abraçamos todas as causas que vêm contribuir com o nosso financeiro. Então foi oferecido, essa loja fechou em Cabo Verde e foi mandado para nós o material todo. É 50% para nós, 50% para ela, para ela pagar o custo, né? E com isso são 260 peças, peças de marca, da Lança Perfume, da Colt. Nós temos muita coisa boa. E aí eu estou convidando vocês para virem, nós estamos aqui das 2 às 6 da tarde, das 9 até às 11, para vocês virem comprar coisas boas com preço bom. E você falou que, mencionou que são roupas novas, né? Roupas novas, com etiqueta, na etiqueta está o preço que seria vendido na loja e atrás geralmente é um terço do preço, ou a metade do preço que seria vendido na loja. Então está valendo a pena, se você precisa de roupas para o fim do ano, nós temos roupas com brilho, roupas clássicas, roupas modinhas, para todos os tamanhos. Parte da renda será revertida a entidade, que atende pacientes de oncologia do Hospital Bom Pastor. O bazar começa essa semana e deve durar até o fim do estoque. Vendemos no cartão, dividimos, então nós do Vida Viva fazemos qualquer negócio para acrescentar para o Vida Viva. Então, mais uma vez, esse convite para todo mundo vir até o Outlet Solidário, que vai até sábado, né? É, aqui mesmo no Vida Viva, no nosso salão de festas. E além desse Outlet, a qualquer momento você pode fazer doações à Vida Viva. O site que aparece aqui na tela da TV tem todos os dados para contribuições diretamente na sede, pagamentos online, pelo telefone ou através de depósito ou transferência bancária. Em continuidade à campanha Novembro Azul, o Jornal Cidade abre espaço agora para esclarecer um pouco mais sobre a doença que acomete os homens, às vezes de forma muito silenciosa, e é a segunda maior causa de mortes por câncer para esse público. Mas com ações de conscientização e atitudes de prevenção, esse cenário pode ser alterado. A campanha Novembro Azul é realizada todos os anos com o objetivo de conscientizar os homens sobre o perigo do câncer de próstata e a importância dos exames de prevenção. Muita gente nem sabe o que é a próstata. Esse especialista explica. A próstata é um órgão exclusivo de sexo masculino, fica logo abaixo da bexiga e ela contorna o canal da ureta, contorna o canal da urina do homem. E o câncer da próstata, ele vai dar na região de fora da próstata. Ele é uma alteração que ele dá do lado de fora da próstata. Então, se perguntou sobre sintoma, não tem sintoma nenhum. Pelo motivo de acontecer desse lado de fora, ela não vai comprimir a próstata. O que mais comprimir a próstata são os outros problemas que podem ocorrer na próstata, que são problemas benignos. Mas o câncer de próstata não dá sintomas. E por isso, a necessidade dos homens procurarem para fazer os exames de rotina sem ter sintoma algum. Existem grupos de risco que podem contrair a doença com mais facilidade. Para essas pessoas, é fundamental os exames de prevenção. Todos os homens, a partir de 50 anos, precisam visitar o urologista para fazer os exames de rotina. Ou os homens que estão acima dos 45 anos e têm algum fator de risco. Os fatores de risco são histórico familiar. Os pacientes que têm um paciente de primeiro grau na família com câncer, têm duas vezes mais chance de ter o tumor de próstata. Pacientes com dois parentes têm seis vezes mais chance de desenvolver tumor de próstata. Então, histórico familiar é muito importante. Pacientes da raça negra também são pacientes mais propícios a desenvolver o tumor de próstata. E pacientes com obesidade. Então, essas três classes de risco, obesidade, raça negra e histórico familiar, têm que iniciar o exame a partir dos 45 anos de idade. O preconceito com o exame de toque ainda existe, mas está diminuindo, segundo o médico. E ele lembra que muitos pacientes poderiam ter sido curados se tivessem descoberto a doença logo no início. Ainda tem um certo preconceito, vem diminuindo cada vez mais com as campanhas, com as campanhas informativas. Existe o PSA, que é o exame de sangue, que também ajuda na detecção do câncer de próstata. Porém, se só realizar o exame do sangue, a gente vai perder aí uma parte considerável desses pacientes que têm um tumor que não elevam esse exame, que é o PSA. Eles não elevam o PSA e somente são descobertos através do exame de toque retal. Então, para fazer o diagnóstico, tem que ser utilizado o toque retal, independente do valor de PSA, e realizar o PSA também. A chance de cura gira em torno de 90%. Então, por isso que a gente não pode perder esse paciente com o diagnóstico inicial. Ainda a gente diagnostica 20% dos tumores em fase avançada. Em fase avançada, a chance de cura já é bem restrita. E aí a gente só consegue fazer o controle e o acompanhamento da doença. O senhor não já conheceu alguns casos que o senhor olhou assim e falou, se tivesse feito o exame ou sido descoberto um pouco mais cedo, poderia ter sido curado? Muitos, muitos. Isso é rotina nossa. Isso é rotina nos pacientes na oncologia, isso é rotina no consultório. A gente lamentar o paciente não ter feito o diagnóstico antes. De quanto em quanto tempo esse exame deve ser feito? Uma vez ao ano. Uma vez ao ano já é o suficiente para a gente fazer essa detecção. Tumor de próstata é um tumor de crescimento lento, então a avaliação anual já é suficiente para a gente fazer o diagnóstico em fase precoce. Nesta terça-feira, a CIV divulgou uma nota oficial para comunicar a contrariedade da associação ao reinício das obras de revitalização no centro da cidade em horário comercial. De acordo com a entidade, isso ocorre na rua Presidente Antônio Carlos, onde a Copasa realiza a manutenção da rede de esgoto, ainda segundo a CIV, esse pedido já havia sido feito ao Departamento Municipal de Trânsito da Prefeitura de Verginha, devido aos transtornos e aos prejuízos causados aos empresários e também aos clientes. A solicitação da entidade é para que as obras sejam realizadas fora do expediente comercial. E veja agora como ficaram os preços da saca de 60 kg do café arábica nos mercados regional e futuro nesta terça-feira. Café tipo 6, R$ 433. Tipo 7, R$ 422. No mercado futuro, o café fechou em R$ 130,45. Neste 5 de novembro, o Brasil lembra os quatro anos de uma das piores tragédias humanas e ambientais da história do país e do mundo, o rompimento da barragem de Fundão em Mariana. A lama de rejeitos de minério fez 18 vítimas, deixou um desaparecido, devastou os distritos de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, além de poluir o Rio Doce. E até agora, essa ferida ainda não cicatrizou. Veja na reportagem da Rede Minas. José do Nascimento é Zezinho do Bento de apelido. Referência à sua terra natal, Bento Rodrigues. O quadro na parede é uma das únicas lembranças do distrito, soterrado pela lama. A nossa vida mudou completamente. Saí de um lugar tão tranquilo que a gente vivia, todo mundo conhecendo todo mundo, aquela convivência, relação com todo mundo, excelente e hoje está cada um num bairro, em Mariana, num lugar diferente. Tem pessoas que a gente passa até dois meses, três meses sem ver. É difícil para o seu Zezinho voltar ao distrito. Eu falo com sinceridade, se eu pudesse eu não ia lá nunca. Porque a gente vai e pesa o coração da gente. Uma vida que a gente teve ali maravilhosa, cara. Tudo que você tinha lá, fazia queijo, tirava leite, tinha as galinhas queipiras. É difícil. Você vê como era antes a casa que a gente tinha. E vê a situação onde é que ela era, você tem que chorar mesmo. Para alguns, porém, voltar a Bento traz força. Um grupo de antigos moradores, que se auto-intitulam Loucos por Bento, vão ao distrito todo fim de semana. Fazem almoço, tomam banho de cachoeira, passam a noite no que restou das casas. Mauro é um desses moradores. Lá é o nosso lugar, nós temos, como eu disse antes, é uma relação de pertencimento. É lá que a gente encontra a força para recarregar as baterias, para reuniões intermináveis, reuniões, assembleias, audiências. Depois de verem o distrito destruído pela lama, eles temem perder a titularidade dos terrenos no papel. Não cabe ao criminoso ficar com o corpo da vítima. E essa marca vem flertando com as terras de Bento há muito tempo. Mesmo antes do rompimento, ela foi adquirindo terras ao entorno de Bento. O meu temor maior é que eu seja expulso, vamos assim dizer, pela Samarco, numa próxima vez, no que diz respeito ao DIC S4, que há em curso vários pedidos de desapropriação da área de Bento Rodrigues. O DIC S4 é uma estrutura que a Samarco construiu três anos atrás, de forma emergencial, para conter o vazamento de mais rejeito para o rio Gualacho. Para isso, o governo do estado publicou um decreto em 2016, dando a Samarco a autorização para ocupar alguns terrenos, que foram alagados. Mas a empresa deveria ter descomissionado o DIC em setembro deste ano. Porém, nenhuma obra está em andamento. Procurada, a mineradora respondeu que está discutindo a questão tecnicamente com os órgãos competentes. Outro medo dos moradores é que os terrenos sejam desapropriados para a construção de um museu de território. A possibilidade foi mencionada em um documento do Ministério Público Federal, mas o órgão esclareceu que o termo não era definitivo e que nenhuma decisão será tomada sem a participação dos atingidos. As terras do antigo Bento são a única propriedade dos moradores, já que o novo Bento ainda não foi entregue. O grande ganho aqui, que é importante, é que as relações de vizinhança vão ser respeitadas, ok? Ou seja, as pessoas, o que se está propondo aqui e o que eles querem é que eles vão ter os mesmos vizinhos. Vai ser diferente, não é o mesmo terreno, não é a mesma topografia, não tem como o Bento ser novamente reconstruído aqui. Mas eles vão ter as mesmas relações de vizinhança. Isso aí eu acho que é importante, porque pode resgatar melhor os modos de vida que eles tinham. Por vezes a gente percebe-se que algumas coisas demandam de alguma morosidade, porque o processo aqui é participativo, então nós temos que fazer participação com eles. Enquanto isso, o seu Zezinho vai todos os dias ao canteiro de obras e espera pelo dia em que ele e os antigos vizinhos vão finalmente recomeçar. Nós vamos ter nossa horta novamente, colher suas couves, sua verdura. Onde a gente mora em Mariana, a gente tem que comprar de um a tudo. Vai ter um período de adaptação, mas com certeza isso vai chegar, não vai ter problema algum, problema é a gente ser tranquilo, entrando e saindo na sua casa. Isso para mim é o mais importante para a comunidade toda. Além das vidas perdidas e prejudicadas, o rompimento da barragem de Fundão é considerado o desastre industrial que causou o maior impacto ambiental da história brasileira e o maior do mundo, envolvendo barragens de rejeitos com um volume total despejado de 62 milhões de metros cúbicos de rejeitos. O Jornal Cidade desta terça termina agora, a gente volta amanhã às seis e meia da tarde. Fique agora com a Rede Minas. Para você uma boa noite e um forte abraço. Fique agora com a Rede Minas.